Capítulo 7 Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Capítulo 7 Ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entrem na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o senhor. Ter somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos de uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse... Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse... Moço, eu ordeno a você... Levante-se! Um moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao senhor Jesus para perguntarem... O senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar o outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram... João Batista nos mandou perguntar o seguinte... O senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João. Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido as ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. E assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo... Mas, com quem eu posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho e vocês dizem... Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come, bebe e vocês dizem... Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume... E ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim... Se este homem fosse de fato um profeta, saberia que em esta mulher que está tocando nele... É a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu... Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Dois homens tinham uma dívida com o homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Você está certo, Simão. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão... Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou... Prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, Jesus disse à mulher... Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar... Que homem é esse que perdoa ter pecados? Mas Jesus disse à mulher... A sua fé salvou você. Vá em paz.